E aí pessoal, tudo bem? Neste fim de semana temos vários grandes jogos no futebol brasileiro. Clássicos, jogos com rivalidade, jogos que são decisivos até para o futuro dos clubes envolvidos em relação às competições que estão em disputa. Então, claro, receberam muita atenção. Por exemplo, o Grenal. Temos um Grenal no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que entra em campo ali pensando ainda em acabar com o pequeno risco que ainda tem de rebaixamento, claro, quer também atrapalhar um pouco a caminhada do Inter. E o Inter que vem numa grande série, numa grande sequência de jogos sem derrota e está tentando entrar na briga por uma vaga direta na próxima Libertadores. Então é um jogo... Grenal já é o clássico que eu considero pelo menos de maior rivalidade do futebol brasileiro. E um Grenal, com essas circunstâncias ali, ganha um molho especial ali pelas circunstâncias de Grêmio e de Inter. Tem um Atlético Mineiro e Vasco que decidem uma vaga na final da Copa do Brasil. É até um jogo que não tem muita rivalidade porque são dois clubes com torcidas aliadas. Então, em geral, o clima de rivalidade fica um pouquinho mais ameno entre Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro está pensando, está com dedicação maior para Libertadores. Mas, claro, quer também ser garantido na Copa do Brasil para o Vasco. É a chance de ir para a final. Quer dizer, é um jogo grande também do ponto de vista do Vasco. E para a final, tentar buscar o título Vasco que está se recuperando fora de campo também. Então, chegar a uma final de Copa do Brasil e eventualmente ganhar esse título seria importante ali para a recuperação do clube. Tem um Corinthians e Flamengo. Um jogo que, para o Flamengo, pode ser provavelmente a última chance de título que o Flamengo tem nesse ano. Já ganhou o Carioca, mas não ganhou mais nenhum outro. O Brasileiro ficou mais difícil depois de perder o Fla-Flu. E seria ali até uma forma de começar bem o trabalho do Felipe Luiz como treinador do Flamengo. O Corinthians, que tem como sua principal meta escapar do rebaixamento, mas continua vivo na Sul-Americana, continua vivo na Copa do Brasil. E se, de repente, consegue terminar o ano com um título e escapando do rebaixamento, no final das contas, até pode considerar que teve uma vitória, uma temporada vitoriosa ali, uma temporada relativamente bem sucedida ali no saldo final. Mas, nenhum desses é o jogo mais decisivo do futebol brasileiro neste fim de semana. Um jogo que, de alguma forma, mais pode definir o futuro dos clubes, e não só neste campeonato para essa temporada, mas até em longo prazo. Por exemplo, para o Corinthians, o que mais definiria o futuro do Corinthians é ser rebaixado ou não. Não é o título da Copa do Brasil. Seria um título legal se ganhar, se menos legal se perder, mas não muda. O Flamengo, beleza, se ganhar a Copa do Brasil seria um título muito comemorado, mas o Flamengo tem conquistado títulos. Não muda muito o destino do clube. Mesmo para o Atlético Mineiro, para a Vasco um pouco mais. O Grenal, no final das contas, é mais uma questão de uma briga por vaga na Libertadores, um não rebaixamento que não vai acontecer do Grêmio, no final das contas. Mas, um clássico que realmente pode definir muita coisa, até em relação ao futuro dos clubes, nos próximos anos, nos próximos dois, três anos pelo menos, é o Derby Campineiro. Tem Guarani e Ponte Preta, no domingo, no Moisés Lucarelli, e é um jogo fundamental para as duas equipes. O Guarani é o último colocado da Série B, mas ele vem num... A sequência de resultados nem é tão boa assim. O Guarani ganhou o último jogo do CRB, ganhou do CRB de virada, o último jogo, mas a sequência de resultados até vinha um pouco pior, com derrota para Ituano, derrota para Paissandu, mas o Guarani vem apresentando o futebol melhor. O Guarani vem com uma sequência de atuações melhores. O Guarani tem passado um pouco mais de confiança. O time estava muito atrás da tabela, então está tentando recuperar um pouco de terreno. E uma vitória sobre a Ponte Preta deixaria o Guarani numa situação de voltar à briga para não cair. O Guarani hoje é o último colocado com alguma distância, mas se ele vence, ele vai para 31 pontos e ele entra na briga. Ele entra na briga ali com o Brusque, com o CRB, com a Ponte Preta, com o Ituano, ele entra nessa briga ali, entra nesse bolo, ele bota fogo de Ribeirão Preto, ele entra nesse bolo. Então é uma vitória fundamental para o Guarani se colocar numa briga que pode ser a virada. Se a gente somar que o Guarani tem jogado melhor, poderia ganhar a motivação de uma vitória num derby campineiro. e entraria na pontuação, se aproximaria, entraria nesse bolo ali que ainda tem alguma chance de sair, poderia ser um resultado que daria uma virada. Além de tudo, o Guarani não vence há 15 anos em Campinas, em Campinas, não, mas na Zuccarelli. Então, vencer o derby no Majestoso daria um ânimo tremendo para o Guarani. Poderia dar uma sensação de que a temporada está virando. Então é fundamental para o Guarani escapar do rebaixamento. E para a Ponte Preta também. A Ponte Preta que começa o campeonato até relativamente bem, ela começa a perder fôlego, troca o técnico, vem o Nelsinho Batista, o Nelsinho Batista é veterano, ex-jogador da Ponte, inclusive. A Ponte melhora, consegue alguns bons resultados, mas vai perdendo fôlego de novo. E a Ponte está caindo, caindo, caindo. A Ponte ainda não está na zona de rebaixamento. Uma vitória em casa sobre o Guarani, com a sua torcida empurrando, jogaria a Ponte para 38 pontos e ela se aproximaria da cota de pontuação considerada segura para não ser rebaixada. Então para a Ponte Preta seria... O jogo de escapar do rebaixamento, não na matemática, mas no moral ali, poderia ser esse jogo contra o Guarani. Mas perder, e além de tudo, para o torcedor pontipretano, teria a vantagem de você virtualmente rebaixar o Guarani. Deixa o Guarani muito atrás dos adversários, com muita coisa para remar, e ainda com o gosto de ter perdido o clássico. Então para a Ponte Preta uma vitória seria muito boa, não só porque ela fica numa situação boa, como ela pode realmente derrubar o seu maior rival. Agora uma derrota da Ponte tem um efeito contrário. Ela pode ser o início da salvação do Guarani e o início de ela, Ponte, se colocar com problema. Ela pode até entrar em zona de rebaixamento, porque tem um jogo entre Brusque e CRB mais cedo na rodada, e se o jogo tem um vencedor, a Ponte Preta entra em campo contra o Guarani dentro da zona de rebaixamento. Se empatar a Brusque e CRB, a Ponte Preta ainda joga com o Guarani, ainda fora da zona de rebaixamento, mas ali no limite. Então se a Ponte Preta entra na zona de rebaixamento com uma derrota para o Guarani, teria um impacto muito pesado dentro da Ponte Preta. Eventualmente, podendo colocar o time em crise, o time já está numa beira de maus resultados ali, já não está numa situação muito confortável. E o histórico do derby campineiro, quem acompanha futebol já deve conhecer isso, mas talvez quem não acompanha muito futebol do interior ou futebol do estado de São Paulo, talvez não saiba, mas a rivalidade é muito grande, é uma das rivalidades mais acirradas do Brasil, inclusive com muitos problemas de violência entre torcedores de parte a parte. Então é um derby, é um jogo que muitas vezes muda o destino dos clubes, dependendo do resultado, porque o impacto de uma derrota, ou mesmo deixar uma oportunidade de ganhar, passar quando o adversário está numa crise pesada, muitas vezes azeda de vez a situação de um deles. E esse derby pode definir um rebaixado, esse derby pode sair de campo pensando aqui tem um time rebaixado. e eventualmente até se criar uma situação em que os dois times de Campinas sejam rebaixados. O que seria uma coisa inimaginável ali, os dois times de Campinas, a segunda maior região metropolitana do estado de São Paulo, uma região riquíssima do Brasil, com dois clubes muito tradicionais, muito fortes, mas que têm tido muitos problemas de gestão nos últimos anos e não estão conseguindo se reerguer, de repente os dois caem juntos para a Série C, isso pode até acontecer, e esse jogo pode ser um marco nessa campanha. Então, no final das contas, isso decide em longo prazo muito mais do que os outros grandes jogos desse fim de semana. Isso pode decidir o futuro de um ou dois clubes muito tradicionais do futebol brasileiro. E para a Ponte Guarani, nem é que eles vão fechar as portas se caírem para a Série C, mas vai ser difícil voltar. A gente vê como a Série C tem sido um campeonato difícil, vários clubes pesados até têm sofrido, o Paysandu sofreu para sair dela, o Remo sofreu para sair dela, saiu agora, o Náutico está sofrendo para sair dela e não está conseguindo, o Figueirense está sofrendo para sair dela, também não está conseguindo, a gente viu até outros clubes até com umas camisas tipo a América de Natal que foi nela, caiu. Então, Guarani e Ponte Preta, se vão para a Série C, vão ter dificuldades também, vão ter que repensar muita coisa ali, para trabalhar e conseguir voltar para a segunda divisão. Então, é um jogo muito pesado com dois times que estão à beira de uma crise se enfrentando. Então, quem perder pode realmente entrar numa espiral ali que vai ter dificuldade de sair nessa reta final de segunda divisão. E quem vencer pode ter o alívio, pode ter a energia que falta para chegar e de repente dar uma escapada e conseguir ter um final de ano mais tranquilo. Então, tem muita coisa em jogo nesse Dereby Campineiro, até o noticiário a Ponte Preta, por exemplo, vai estar sem o goleiro Pedro Rocha, que veio a suspensão do STJD, confirmou uma suspensão que a Ponte tinha feito efeito suspensivo e, no fim das contas, é um desfalque importante para a Ponte. o Guarani também tentando encontrar um caminho ali para conseguir de alguma forma voltar até aquela sequência de bons resultados que teve no mês passado e é um jogo bem pesado que vale muito a atenção. Até porque ele vai ser realizado lá no domingo depois dos outros jogos. Então, de repente ali para encerrar o fim de semana ficar de olho no Dereby Campineiro que é um jogo que vai ser bem legal. a Ponte Preta já anunciou que quase todos os ingressos já estavam vendidos isso na sexta-feira então eu imagino que até o domingo todos os ingressos sejam vendidos imagino que o Majestoso esteja lotado então vai ter uma temperatura que quase todo o Dereby Campineiro tem e esse merece porque esse vai ser muito importante e é um jogo que vale a atenção de todo mundo mesmo não tendo um glamour de um Corinthians e Flamengo de um Atlético Mineiro e Vasco ou de um Grenal. Mas é isso então se gostou da joinha não gostou da joinha para baixo se inscreve no canal clica no sininho para receber notificação e salva aqui a playlist está com o livro Falo de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira tá bom? Tchau, tchau.